Fala aí galera de lá a todos, aqui é o Tieto Games, aqui é mais um vídeo para vocês, mais uma série aqui para o nosso canal, porque o nosso canal tem que ter uns reis do fio né, então comecei aqui nesse ano com o Super Chicken Jumper, novo jogo, vamos lá. Super Chicken Jumper Kawaii Espera aí, W, teclado, mouse, pular, andar, ir para frente, andar, pode ser o ar, pode ser, certa, atacar, eu acho que dá de ser com, ó tem RB, RB, várias opções né. Se fosse no caso aqui ó, essa é a sua parada Chicken, você pode pular agora, eita você esqueceu seu paraquedas, ok chegamos, beleza, só evite essa lá você vai ficar bem, vou parar de falar agora. Tô louco, nossa senhora, perdeu o Playboy. Interessante, gostei, ele pode ir mais rápido. Tá, tá, caraca. Agora, você tiver t próprio rosto? Não dá problema, não dá problema! Não, 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 não. Não, 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 não Ele só pode... Vai! Ah! Aaaaa... O que é isso? Eu vou desfumar com o nosso, mano. Eu batei o B, cara! Mentiroso! 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 É claro que não perdeu É claro que não perdeu Olha, vamos chover O que que é isso? Não entendi Um pouco mais que ele me fez Não entendi nada Nossa, aqui é outro Cara, para de ser mutiloso Não entendi nada Não entendi nada Não entendi nada Caramba, caramba Muito difícil Só na primeira fase ainda Na segunda vez Eu tenho que dar um jeito de escapar Não entendi nada Cara, eu continuo sem Não entendi nada Não entendi nada Claro que ele não escapou Claro que ele não perdeu Claro que ele não perdeu Eu consegui fazer o último Não entendi nada Porra Porra, porra, mentiroso demais, cara Ai, cara, que raiva disso daqui, esse randone Não vai te entender o que acontece aqui, gente Ai, claro que o povo do mal aqui, pode ser mesmo na hora Cara, eu não peguei esse negócio, velho Nem tem uma paçoca, velho Aí, pode ser cagado, velho, velho Tá difícil, hein Não dá, cara, eu não peguei o relâmpago nesse negócio Ele tá pegando, cara Quando eu escapo, cara, eu vou da madeira Vai ficar de propósito, cara Olha isso O povo, cara Aí, o povo do capeta ali, interno, né Cara, é incrível, velho Que bom que de pouco tem isso, né Aqui, velho Já entendi Eu tenho coisa lá em cima agora, né Então, calma Você dá de saber quanto que vai ter corpo Vai ter dois Entendeu? Ai, Deus hostel Meu Deus hotel Meu Deus Meu Deus Mercado Acertando Caceta! Ah, mano! Que f*** aquilo! Entendi, foi nada, cara! Claro que ele vai fazer uma caca, né? Claro que ele vai fazer uma caca, né? 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 Não tem como é que ele estávamos ali, não, viu? Não tem como é que ele estávamos ali, não, viu? Não tem como é que ele estávamos ali, não tem como é que ele estávamos ali Da mina! Ah, como é que você escapa desse jeito? Acho que assim, só que tá me matando aqui Principalmente é rancoríssimo Olha isso cara Ah, mas olha o que é isso Eu acho que eu tô com tempo Numa brilha na liga dessa De ficar olhando um pouco Ah cara, esse negócio aqui É muito difícil Olha só Tá com dois cá Um desgraço de fogo Do topo daquele Desgraço de fogo Um desgraço 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 Ah! Eu posso tentar. Mas com isso não é possível. Uma vez que eu estou na frente, eu não consigo. Eu não consigo. Tá bom. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo andar, né? Eu não consigo, né? meu deus do céu difícil hein hoje não é difícil hein que desgraça eu vou te falar o quarto achando que a gente falou que a gente tá aparecendo no chocuro cara sei lá cara tem que ser uma lua muito alinhada pra conseguir esse tipo o como deve ser quase um Jesus olha isso cara é ridículo isso daqui eles falam eu sou um deus olha isso quase a chance deve ser um milhão não tem como deve ser muito impossível não tem como 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 achando que eu não sei não tem como olha isso eu escapo de uma obstáculo desse tipo de velho de demônio eu vou ficar falando ah então vou ficar putarezinho do chocuro muito bom olha isso toda vez que eu escapi com o velho os caras não vão ter É um covo mágico cara, olha isso, capelho secou aqui gente É, tá certo né, certo com esse, desgraça cara, nossa que raiva não coloca esse cobrimento no meio de um espaço que eu não consigo nem me mexer cara, direito Não dá cara, não dá de fazer nada Ah claro né Não dá cara Nem acabou Gente mesmo, gente Pé, deixa eu conseguir agora Não dá cara Não dá cara Cara, esse cogumelo aqui, gente Não dá cara, quem que teve a saber colocar esse cogumelo ali Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não tem o que fazer aqui, gente Esse cogumelo É uma Prepare to die a bicho porra Sério, sério mesmo Tanto que deixa eu morrer aqui também Olha isso Olha isso Porra Que covo do caceta Que raiva disso hein Porra Que covo demoníaco Porra 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 Olha Olha isso Olha 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 Eu tô Eu tô falando Se pegou Eu tô falando que isso pegou E eu tô falando que isso pegou É isso Vou ficar com uma 600 dólares pegando o caceta Aqui, eu já pensei que é questão de combinação Quando você pega uma lua devenada Então, o primeiro vez de ter um impacto Você pular dele E não tocar nele Não tem como, nesse tipo daqui não tem forma Como eu falei, se o jogo não tivesse um jogo de jogo seria fácil Como que eu escrapo disso? Como? Como que eu escrapo? É claro que não é um jogo de jogo, não tem forma de escapar do jogo de jogo Olha isso Ovo desgraçado Olha ovo desgraçado do caramba Ovo desgraçado do caramba Aí eu bato ele na parede Tem como gente Não tem como fazer nada Ovo desgraçado Ovo desgraçado Ovo desgraçado Ovo desgraçado Olha isso Ovo desgraçado Ovo desgraçado Ovo desgraçado Não tem como Nelgro na frente mesmo Ovo desgraçado Ovo desgraçado Ovo desgraçado mas se você pegar um turno desse mágico cara, que sabe, olha é aqui que eu tenho que aparecer, setinho cara, setinho nunca vi isso cara, eu não tô livre que eu vou te contar, tá aqui né, mas não vou não cara e é que eu tenho que ver a gente, eu tenho que ver a gente eu tenho que ver a gente, eu tenho que ver a gente porque porra não vai, não vai, não vai agora eu faço uma não pegou não né filho, não pegou não não pegou né qual é as duas chances cara de porcaria meu, de porra da cabeça meu e cara olha isso velho isso é randonismo cara, não é que isso é difícil eu nunca vi isso cara, você pular na hora que o cubo vem cara, quais as chances, mano olha esse cubo é muito mentioso cara, eu passei aquela porra, eu vou te dar um porra aí, do capeta, do demônio, pra não perder, nem gostar de você poder descapar a sua boca, sinceramente, isso tá ridículo inteira, demais, no dia em que ele, essa desgraça dessa galinha, ela não tem um negócio de pelo menos se abaixar na hora de pegar, e volta a mão do, o Gonçalo da Google, ele não abaixa também, olha o que eu já tenho, ela tá abaixando a cara, ele não abaixa, ele não abaixa, olha isso, o que eu fiz o povo, não dá mesmo, eu vou te dar uma coisa, contar com randonismo é muito difícil, cada vez ele faz o que ele quer, passei, graças a Deus, É? Nossa... Cuidado com essas tiranhas no topamento, tá? Ah, é claro né, agora tem a piranha rambônica aqui, ela já não passa, já não passa o passar aqui de mal, tem a piranha rambônica. Nossa senhora, não adianta cara, a piranha é tudo bem, mas ela não é um problema, o problema sempre será um corpo de capeta, olha o canto. Não dá gente, não dá. Tô falando, eu ia escapar, aí o cara fala, ele vai ficar um pouco de capeta, não tem bom cara, não tem. O rambônismo de fogo, gente, é o mais absurdo que tem. Gente, só que é ridículo, na moral mesmo. Isso que é só o primeiro mundo ainda. Olha isso, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá. Olha... Como é que pode, cara? Não dá, não dá. Que desgraça. Moleque, é muito difícil. Não tem que lidar, cara. É piranha. 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 meu deus do céu gente não sabia disso moleque que raiva que estou pegando disso sinceramente é muito preciso os caras eles vão para onde você vai vai vir esse jogo ai vou falar que não e pula cara ele vem e vem e vem ai os capeta que vem o povo de capeta que vem ai né quando ai você vai de mais raiva tipo off cara eu estou satisfeito disso muito difícil muito difícil que eu vejo que a gente tem dificuldade moleque não tem como esse jogo é desumano tá louco não dá não não dá é impossível nunca passei tanta cara é muito difícil sério muito 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 difícil se gostaram deixa seu like nele se quer ver o calcinha muito não vou tentar levar isso adianto porque estou fazendo muita raiva com o feijão tchau 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 tchau